E aí pessoas, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar sobre o Telegram. Sim, depois que o WhatsApp mudou os termos de privacidade muita gente está procurando uma alternativa para ter um mensageiro e o Telegram é um ótimo aplicativo, eu uso ele há cerca de uns 4 anos e tem várias vantagens sobre o WhatsApp e eu vou falar sobre elas, bora ver? Então a primeira dessas vantagens que eu gosto muito é o armazenamento Como assim? O WhatsApp, tudo que você recebe vai acumulando ali no seu celular e vai ficando muito pesado, né? Você vai ter que ir apagando muita coisa porque ele vai acumulando, acumulando e comendo memória enquanto no Telegram ele salva tudo em nuvem Como assim? Você pode ter os arquivos ali salvos no aparelho também mas tem opções que você escolhe, você pode deixar eles ali por apenas alguns dias, algum tempo enquanto eles vão ficando tudo salvo na nuvem Ah, e se eu quero alguns arquivos que eu recebi há muito tempo? É só você voltar que ele carrega de novo, ele faz como se fosse o download e depois de um tempo, né? Daquele tempo determinado que você colocou ele vai apagar, aí depois se você quiser ver de novo é só ir lá que ele faz o download de novo Então ele fica ali na nuvem e deixa o aparelho aí bem mais leve Você aperta na parte superior, nas três barrinhas e clica em configurações E após dados e armazenamento, e aí a primeira opção, uso do armazenamento Aí vai ter as opções, ó, três dias, uma semana, um mês e sempre Esse é o período que o arquivo vai ficar no seu aparelho E você pode escolher essas opções Outra vantagem do Telegram é que você pode usar o mesmo número em vários aparelhos Eu posso ter no meu celular, no tablet, em outro celular, no computador Tem vários dispositivos Porque no WhatsApp não, você só pode ter em um Se você quiser botar em outro, você tem que transferir todos os seus dados para o outro Mas aqui não, no Telegram você consegue ter em vários dispositivos Além de você poder ter sua conta em vários aparelhos Você também pode ter várias contas em um só aparelho Enquanto no WhatsApp ele só lhe permite um Se você quiser botar outro número, você vai ter que criar outra conta Você vai ter que duplicar o aplicativo, clonar Ou então baixar o Business para você poder usar outro E aqui no Telegram não, você pode ter várias contas Por exemplo, aqui no meu aparelho eu tenho aqui duas contas minhas E a conta da minha esposa Essa eu gosto muito Que é você poder mandar arquivos de até 2 GB Isso mesmo, 2 GB você envia o arquivo E ele vai ali carregar de boa Então você consegue enviar até um filme ali para a pessoa E vai de boa Enquanto no WhatsApp não Ele limita e também ele comprime muito os arquivos Principalmente se você for mandar um vídeo Ele comprime muito, a imagem fica muito ruim Enquanto no Telegram não Ele lhe permite mandar um arquivo muito grande Então a compressão ao enviar é bem menor do que a do WhatsApp Mas aí alguém pode pensar Ah, se tem minha conta em vários dispositivos Assim fica bem mais fácil alguém ler minhas mensagens Bem, se você quiser realmente ter uma mensagem bem particular Tem a opção do chat secreto Como assim? Você vai criar um chat secreto com alguém Um número, alguma pessoa E só vai ter naquele dispositivo que você criou Os outros dispositivos esse chat secreto não vai aparecer E nesse chat secreto é muito legal Muito interessante porque você consegue Colocar as mensagens para ser apagadas durante algum tempo Por exemplo, eu posso mandar E com 10 segundos a mensagem se apagar Ele também não deixa você dar print ali da conversa Quer dizer, parece que no iOS você consegue dar o print Mas a outra pessoa é avisada Aparece lá para outra pessoa que você bateu o print Então isso aí fica uma privacidade bem interessante Uma coisa também que eu gosto muito é para você corrigir as mensagens Por exemplo, no WhatsApp se você mandou errado Aí embaixo geralmente a pessoa bota lá o asterisco e a palavra certa Bem, aqui no Telegram ele lhe permite editar a mensagem que você enviou Então você conserta ali e o pessoal nem vai ver o erro Outra coisa também é você apagar a mensagem No WhatsApp você apaga e fica ali, mensagem apagada No Telegram não Você apaga a mensagem e simplesmente não aparece nada E você apaga para todo mundo e simplesmente não aparece nada Quem não viu não vai ver que você enviou ou não a mensagem Então também é uma coisa bem interessante aqui no Telegram Outra coisa também que eu gosto muito é o uso de bots Como assim? Bots são como uns robôs Uma inteligência artificial que vai lhe ajudar de várias formas Por exemplo, em algum grupo ele pode dar boas-vindas A quem entrou no grupo, mostrar as regras Também você pode usar bots de rastreamento De rastreamento de encomendas, de coisas que você compra Também tem bot de baixar vídeos de YouTube Baixar temas para o Telegram Então tem vários bots aí que lhe ajudam, facilitam a sua vida Falando em grupos, no WhatsApp Os grupos estão limitados a cerca de 250 pessoas Porém eu não lembro bem a numeração exata Mas enquanto no Telegram você consegue fazer grupos de até 20 mil pessoas Então aí dá para botar gente do mundo todo dentro Que ainda vai ter espaço Além dos grupos, você pode criar também no Telegram canais Como assim? É como se fosse um grupo, mas só você Que consegue postar, fazer as postagens No WhatsApp tem, que você pode ir lá controlar só apenas o administrador Mas isso veio primeiro no Telegram Então bem interessante isso Então é bom para quem vende Poder fazer os anúncios ali E quem está no grupo ver No Telegram é muito bom porque existem vários canais de descontos Onde as pessoas postam cupons de desconto Então se você quer economizar Também uma boa dica está no Telegram Uma coisa de diferente Que talvez alguns achem ruim Que no Telegram não tem a opção de colocar os status Coisa que veio lá do Instagram Que o WhatsApp copiou Mas aqui no Telegram ainda não temos Não sei se posteriormente pode ter ou não Mas por enquanto ainda não temos E também as chamadas de vídeo Por enquanto se limitam a uma pessoa Enquanto no WhatsApp você consegue até 8 Então são essas São poucas diferenças Os aplicativos são parecidos Mas que eu vejo que tem mais vantagens De se usar o Telegram Então galera vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Já sabe né Curte Compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Onde você vai ter Conteúdos de tecnologia De maneira bilíngue Então galera Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau